Alimento Diário, Série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade Autor, Esdrasma Título da semana 3, A Igreja, O Grande Mistério da Piedade Quinta-feira, ler com oração, Hebreus capítulo 9, versículo 14 Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus Purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo A importância da boa consciência A definição oficial de fé que a Bíblia nos dá é A fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, Hebreus capítulo 11, versículo 1 Na experiência, fé é receber tudo o que Deus planejou, fez e deu a nós Deus manda o caminhão cheio da fé objetiva E nossa fé subjetiva só precisa abrir as portas Receber o caminhão da palavra, descarregar e desfrutar Uma definição subjetiva de fé é Fé é agirmos ou reagirmos com base na palavra de Deus, a qual é a verdade Deus fala, nós cremos no que Ele falou e damos um passo de fé Um exemplo é a passagem em que Pedro anda sobre as águas Pedro quis ter uma experiência forte e disse ao Senhor Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, versículo 28 Pedro não foi tolo de sair andando sobre as águas, mas esperou o Senhor falar Quando o Senhor disse, vem Pedro foi e andou sobre as águas Pedro creu na palavra do Senhor e agiu baseado nela Querido leitor, Deus está esperando você agir Deus quer fazer um milagre em sua vida Você está no meio de um mar tempestuoso As ondas e o vento querem engolir você Jesus está andando sobre o mar Você ora para o Senhor vir salvá-lo Ele então fala com você, mas você não crê e não reage Jesus diz, você quer ser salvo? Venha Mas você fica dentro do barco Lembre-se de que fé é ouvir, crer e agir Não é dizer, eu tenho fé que vai dar tudo certo Se Deus não falar e você agir, terá problemas Fé é agir quando Deus fala E quando Deus fala com você Seja na palavra ministrada numa reunião ou numa transmissão Seja lendo a Bíblia, você deve responder Senhor, eu reconheço tua voz No meio do ruído deste mundo, eu ouço tua voz Eu creio Aí então, você vai e dá um passo Essa é a fé de que precisamos nos dias atuais No tempo de degradação Assim é a fé que é a coluna A fé dentro de nós também faz parte da coluna e base da verdade O último dos sete itens é a consciência E veremos como todos os itens estão conectados A fé objetiva é o conteúdo da economia de Deus Que por sua vez é a administração da casa de Deus Deus quer transportar isso tudo para dentro de nós Ele então envia a sua palavra A qual é a verdade A verdade é o conteúdo E a realidade dessa fé é a palavra que Deus quer transportar Para dentro de nós Isso é feito por meio do ministério Assim, essa verdade precisa ser ministrada para nós Essa administração vem mediante os sãos ensinamentos As sãs palavras A linguagem sadia que temos na vida da igreja A vida eterna, por sua vez É o meio que Deus usa É o poder para levar a cabo essa verdade Essa realidade divina da fé A vida eterna que está dentro de nós É que nos dá poder Quando essa palavra entrou em nós Recebemos a vida eterna A qual nos dá o poder para viver essa realidade Essa verdade O viver que expressa essa realidade é a piedade É a expressão de Deus com tudo o que Ele é E com todas as suas riquezas A fé subjetiva é a nossa reação à verdade da fé Nossa reação à palavra E quanto à consciência? A consciência é o teste que mede nossa situação, nosso estado É uma verificação Para nos preservar na fé Afim de não naufragarmos É como o nível de óleo do carro Se acender a luz vermelha no painel do carro Sabemos que o óleo está baixo Sempre precisamos verificar o nível do óleo Caso contrário, o motor pode fundir Deus nos deu um método de verificação Nossa consciência Por isso, especialmente nos dias de degradação dos tempos atuais É preciso manter a consciência sensível A qual também faz parte da coluna e base da verdade O inimigo quer destruir a consciência do ser humano Muitas pessoas já estão sem consciência Um exemplo disso são os governantes em geral Tudo pode, tudo é aceitável Nada de tabus, padrão, moralidade No tempo do fim, o inimigo quer destruir essa coluna Mas na igreja podemos cuidar de nossa consciência Para manter essa coluna em pé Se não conservarmos uma consciência boa e limpa Nossa fé ficará prejudicada Ou seja, a coluna cairá Se não cuidarmos de nossa consciência Ela corre o risco de ficar cauterizada Como lemos em 1 Timóteo 4, 2 Que diz pela hipocrisia dos que falam mentiras E que têm cauterizada a própria consciência A palavra grega para cauterizar É marcar com ferro quente É o ferro quente que os criadores de gado usam Para marcar o couro de seus animais Depois da queimadura, quando aquele couro sara Fica uma crosta grossa, insensível, cauterizada Se rejeitarmos os avisos de nossa consciência É como se o ferro quente a queimasse Até torná-la insensível Paulo disse a Tito que a consciência E a mente dos impuros estão corrompidas Por isso nós que cuidamos da casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Precisamos servir com uma consciência pura Tanto diante de Deus quanto dos homens O que devemos fazer? Pelo sangue precioso de Cristo Podemos purificar nossa consciência Conforme lemos Muito mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus Purificará nossa consciência de obras mortas Para servirmos ao Deus vivo Hebreus 9,14 Podemos confessar nossos pecados Nossos erros E ser purificados de toda injustiça Mantendo nossa consciência pura Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje O que significa na prática Ter a consciência cauterizada? Jesus é o nosso Senhor Ou seja o Senhor 상을 morda a Deus Obrigado.